Sonhei com você Quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas Minha tentativa foi em vão A minha loucura por você é demais Mas Como tá doendo o meu coração Sonhei com você Pensando um dia te ver Naquele lugar onde te conheci A primeira vez A minha paixão É grande demais, pode ver No dia seguinte De toda maneira Quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas Minha tentativa foi em vão Vão A minha loucura por você é demais Mas Como tá doendo o meu coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Juro eu tentei Não consegui Mudar esse seu jeito tão Arrogante Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível e tão Provocante Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe assim Talvez Nunca teria sofrido Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Nunca ter te conhecido Não consegui Não consegui Mudar esse seu jeito tão Arrogante Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível e tão Provocante Seria bem melhor Eu nunca ter te conhecido Eu nunca ter te conhecido Quem sabe assim Talvez Eu nunca teria sofrido Agora é tarde Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Agora é tarde Eu sei Eu nunca ter te conhecido Eu nunca ter te conhecido Eu nunca ter te conhecido Você já não está Mas dividindo as coisas comigo Pois é de louco Pois é de louco Me acostumar assim Pois esse amor brindou comigo Pois é de louco Pois é de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua Meio de gente Toda essa gente parece você Toda essa gente parece você No fliperama A laxonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperama A bachonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco 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 A CIDADE NO BRASIL De tudo em que foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais te amando Eu aprendi a ser só de você Não demore tanto De que sozinho vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo que passar Amor que vai e a saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonei Foi só um beijo pra gente se amar Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Um beijo e não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Oh baby, não demore tanto Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra me satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra me satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Não vou mudar Não vou mudar Vem Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Vem Me faça sentir Do seu beijo No olhar do sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais Me deixa só Faça Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços Eu quero morrer Morrer Amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beijem e me sufoquem De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beijem e me sufoquem De amor, amor Passar Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beije, me suporte De amor, amor, amor Amor, amor, amor Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava jovem guarda E dançava eiei, 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 eiei A saia cada vez mais linda Subia a minha tensão E numa festa de arromba Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Aquele beijo que me fez te amar Sentado à beira do caminho Eu vivia a espera Eu te amo, eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me amar Se você não me amar Se o lume de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ao cor do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu quis pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Ao cor do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Não pode morrer Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu quis pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno Meu bem Não se vá Se você for Eu vou chorar Porque Te amo demais Você é meu amor Você é minha paz Quero que você Meu bem Não me esqueça O meu coração Foi feito Só pra você Por favor Me entenda E não desapareça Sem o seu amor Eu não consigo viver Meu bem Não se vá Porque Eu te amo Meu bem Não se vá Porque Eu te amo Meu bem Não se vá Se você for Eu vou chorar Porque Te amo demais Você é meu amor Você é minha paz Quero que você Meu bem Não me esqueça O meu coração Foi feito Só pra você Por favor Me entenda E não desapareça Sem o seu amor Eu não consigo viver Meu bem Meu bem Não se vá Porque Eu te amo Meu bem Não se vá Porque Eu te amo No meu diário Encontrei Um caso de amor Um caso especial Que me aconteceu Sei que esse lindo romance Tenho agradecido Vive em meu coração E é todinho meu Eu te amo Como eu achando Deus lhe agradeço Por ela me esculpa Eu amo Como ela amo Deus lhe agradeço Por ela me esculpa No meu diário Encontrei Um caso de amor Um caso especial Que me aconteceu Sempre que esse lindo romance Tenho me ameaçado Vivo em meu coração E é todinho meu Eu chamo Como ela chamo Deus lhe agradeço Por ela me esculpa Eu amo Como ela amo Deus lhe agradeço Por ela me ama Eu chamo Eu não sou O tipo de homem Que açoitado é Eu açoite só se faz presente Se ela quiser Um amor comportado é tão bom Um amor mais ousado é demais Afinal entre quatro paredes E de bom E pra lhe oferecer É gostoso demais Esses momentos Cássio seu par Aproveite Enquanto Se a emoção Se a emoção bater forte A vida é bela A vida é bela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Vai ser um amor Vai ser como uma maçã Eu sou seu fã Ah, é gostoso demais É gostoso demais Esses momentos Cássio seu par Aproveite Enquanto Se a emoção Se a emoção Bater forte Dentro do seu peito Não se intimide Não se intimide Se abra É seu direito A vida É bela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Vai ser como uma maçã A vida É bela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Vai ser como uma maçã Eu sou seu fã Faça O que você quiser Pensa O que você pensar Diga O que você disser E eu não vou Deixar de te amar Por você Sou capaz De qualquer loucura Andei tanto tempo A procura De alguém Igual a você E agora Você pode Ser prega Ou chique Quero mais Que esse amor Se multiplique Quero apenas Gostar de você Sabe meu amor Por você Eu sou mesmo De qualquer loucura E você Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Quero ser importante Eu Sou filho do Reimundo E da Dona Maria Da boca do Amazonas Quero sair Pra conhecer Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gentil Ser grande como o país Do Oriapoque O Oriapoque é o Chumir Eu me orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou pescado Nos Estados Unidos E volto Eu vou pescado Nos Estados Unidos E volto Eu vou pescado Vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Importantíssimo Eu Sou filho do Reimundo E da Dona Maria Da boca do Amazonas Quero sair Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gentil Ser grande como o país Do Oriapoque Do Oriapoque ao Chumir Eu me orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Eu sei que um dia A minha vez vai chegar A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto É tão triste viver neste mundo Errado e sem fé Com tantas coisas acontecendo Sem ninguém saber porquê Ninguém mais sabe de ser Pra onde o mundo caminha Muita gente já não acredita Que Jesus vai voltar um dia Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta do reino Do reino Pra que rezar tanto a noite pedindo a paz Se no dia seguinte você planta código em todos os pais Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar É triste ver logo cedo Em tantos jornais Terremotos enchentes Tragédias Em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse A nossa fé Tenha esperança Acredite em alguém Em Jesus de Nazaré Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta do reino Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta do reino Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez Olha, meus olhos tristes, não me deixe aqui, meu bem Sinto falta de você, sem você não sou ninguém Pense, não me abandone, sou capaz de enlouquecer Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer Sem você eu não desisto Sou pobre e esconhador, sem carinho e sem amor Por Deus, outra vez te peço Arque tudo e vem pra mim Pra viver até o fim Ah, minha vida Você não pode imaginar o quanto eu te amo Nada existe sem você Você é minha vida Você é o que eu mais quero Te amo Te amo Te amo Sem você eu não desisto Sou pobre e sonhador, sem carinho e sem amor Por Deus, outra vez te peço Por Deus, outra vez te peço Sua que tudo e vem pra mim Pra viver até o fim Sem você eu não desisto Sem você eu não desisto Todo amor que eu tinha na vida eu te dei E até meu modo de vida eu notifiquei E recebi de você um adeus ao cristão E vi sumir aos fortunos do meu maior sonho Mas acontece que um outro alguém eu achei Que me respeite e me ama como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer E recebi de você um adeus ao sonho E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho Mas acontece que um outro alguém eu achei Que me respeita e me ama como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Grita em meu coração, luzes de amor Toda minha solidão se transformou A tristeza que eu sentia também se foi Me trazendo alegrias Você chegou Não sofro mais Sabes por quê? Encontrei paz Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Fique comigo Até o fim Quero que sempre Você é aqui Quero que sempre Você é aqui Você é aqui Se transformou Se transformou Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Até o fim Quero ter sempre Você aqui Quero ter sempre Você aqui O teu sorriso lindo Me atraiu Teu olhar me conduziu Eu me apaixonei por ti Teu jeito de falar Me dominou Tua boca me condicionou A só querer te possuir Teu corpo sensual Me enlouqueceu O teu beijo me prendeu És a minha obsessão Tu és a poesia do meu sonho És o meu porvisonho Meu amor, minha paixão Agora a minha vida Tem sentido Por eu ter te conhecido É meu coração Quem me diz Que és uma estrela Em meu caminho Uma fonte de carinho Que eu preciso Para ser feliz O teu sorriso lindo Me atraiu Teu olhar me conduziu Eu me apaixonei Eu me apaixonei por ti Teu jeito de falar Me dominou Tua boca me condicionou A só querer te possuir Agora a minha vida Agora a minha vida Tem sentido Por eu ter te conhecido É meu coração Quem me diz Que és uma estrela Em meu caminho Uma fonte de carinho Que eu preciso Para ser feliz Eu até hoje Me lembro Como aconteceu O nosso primeiro encontro Naquele salão Tudo era lindo E sublime A chama do amor Naquela noite Vibrava o meu coração O baile inteiro Dançamos ao som Da orquestra Seu corpo Juntinho ao meu Te entreguei Meu calor Você desapareceu Nunca mais Te encontrei Deixando em meu coração A marca do amor Você veio destruir A minha vida Já fiz tudo E não consigo Te esquecer Sua imagem Não esqueço Só momento Dia e noite Aumentando O meu sofrer O meu sofrer Você veio destruir A minha vida Já fiz tudo E não consigo Te esquecer Sua imagem Sua imagem Não esqueço Um só momento Dia e noite Aumentando O meu sofrer E não consigo O meu sofrer E não consigo Afinal O meu sofrer E não consigo Deixar E não consigo Sonhei com você e você estava tão linda Os seus olhos a brilhar, sua boca a me beijar Andamos de mãos dada, tudo foi tão perfeito Parecia real, nosso amor imortal Aí eu acordei, vi que era um sonho Que não passou de um sonho Agora eu quero te ver Ele vai tocar, DJ Nielson Detonando pra nós DJ Nielson É só sucesso agora Ele vai tocar, DJ Nielson Detonando pra nós DJ Nielson É só sucesso agora Ele vai tocar Agora sim eu quero só curtir Essa noite eu vou me divertir Estou livre de amar você Faço de tudo e eu quero te esquecer Sei que vai dizer Que sem você eu vou enlouquecer Sei que vai gostar Quando eu ligar de madrugada querendo te amar Sei que vai dizer Que sem você eu vou enlouquecer Que sem você eu vou enlouquecer Sei que vai gostar Quando eu ligar de madrugada querendo te amar Vem, 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 vem curtir No balneário São Bento O lugar pra pé é aqui Com o Guerreiro Tupã detonar Vem, 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 vem curtir No balneário São Bento O lugar pra pé é aqui Com o Guerreiro Tupã detonar Tinho Absoluto Tinho Absoluto Fazendo você dançar Ela me bloqueou De todas as formas Ela não quer me ver Nem pintado de ouro Mas ela esqueceu Que eu tenho a fórmula Só eu sei o segredo Que te deixa louca Não faz assim Vai se machucar ainda mais Dá uma chance pra mim Pra nós Pra eu te provar Que eu tenho Eu sei Que você ainda me ama Me quer aí por perto Seu coração me chama Tá sempre quieto Você está doidinha Pra sentir meu calor Então chega desse orgulho Bombo E vem cuidar de mim A hora é agora Pra gente ser feliz Esquece isso tudo E deixa eu cuidar de ti DJ DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará O Lidielson tá tocando E o rock tá mil grau O rock tá mil grau Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Marcos Marcos Produções Música Jogou o Lidielson Capricão tá começando O DJ mais badalado Que faz prêmio E interceptou Esse é o Lidielson O DJ que eu dou valor Avisa pra geral Se liga no meu papo O Lidielson Toca e tem pressão Pra todo lado Pediu pressão Tu pega Chegou o Lidielson Que a versão tá começando O brabo já tem nome Jitim rock pra orfano O cara do momento Quando ele chega tocando Que o moleque é violento Pressão pra todo lado Pressão pra todo lado Pressão pra todo lado Pressão pra todo lado No comando do Tubarão Light Eles não deixam ninguém parar Vão tocando só no caqueado Gostei Quando ela chegou junto a mim Adorei Quando ela me deu um abraço Beijei Aquele lindo os lábios Não acreditei Pensei até que era sonho Se envolvemos Ao som da carretinha Pressão Que agitava todo o povão De desmague no digital E volta e pressão Tocando na brisa Da galera da Pará Maranhão Gostei Quando ela chegou junto a mim Adorei Quando ela me deu um abraço Beijei Aquele lindo os lábios Não acreditei Pensei até que era sonho Ei, li de Elson 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 Faz um favor Toca-me olhando e me chamando de amor Toca-me olhando e me chamando de amor Chama-me olhando e me chamando de amor Chama-me olhando e me chamando de amor Bora lá, Dudu! Aí, galera, vai jogando a mão Aí, galera, vai jogando a mão Aí, galera, vai jogando a mão Os despintados do rock É na pressão Ei, meu parceiro Bora logo te puxa o despintado do rock Da Vila Marruba Que bagulho é desse jeito Irmão, eu vou além Essa equipe é desquiada Anda com os plaquete sem Bebe e desce o red label Desce a tequila Aqui no nosso bonde Cola só para gratinha Elas vão não dar do beat Elas desce rebolando Todo mundo aqui já sabe O despintados é o comando Aí, galera, vai jogando a mão Aí, galera, vai jogando a mão Aí, galera, vai jogando a mão Os despintados do rock É na pressão Aí, galera, vai jogando a mão Aí, galera, vai jogando a mão Aí, galera, vai jogando a mão Os despintados do rock É na pressão MC Runizinho, segura o grave aí E nas produções